Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Aquele vídeo que a gente começa assim, né? De cara limpinha, bonitinha, porque é dia de vídeo de resenha e de mostrar mais novidades pra vocês, porque as novidades não param. E a novidade de hoje, gente, é da Miss Lari. Eu estive no Brasil, não pude estar presente na Hair Brasil, mas fiquei acompanhando tudo por aqui. E vi acompanhar os lançamentos da Miss Lari, né? Até falei pra vocês no vídeo que eu gravei deles no mês passado, que eu fiz aquele maquia e fala, né? Mostrando as novidades que eu ainda não tinha mostrado. Mas que eu estava louca pra testar aquelas que eu já estava vendo na Hair Brasil. E a Miss Lari lançou aí três produtinhos, sendo que um deles é a Bruma Fixadora Pure, que é a Pérola. Ela já tem a mate, né? Que eu gosto muito. Tem a dourada, que fica linda também, aquela rosa. E agora ela lançou essa Pure, que é a Pérola, que ela tem aquele brilho, assim, um pouco mais discreto do que as outras, né? Eu confesso pra vocês que dessas brilhosas aqui, essa daqui foi a que eu mais gostei. Vou até aplicar ela aqui já, gente. Antes mesmo de aplicar a base, porque muita gente compra as brumas brilhosas, mas não querem que fique aquele brilho, tipo pá, no rosto, entendeu? Então essa daqui é aquele tipo de bruma, que ela deixa mais aquele vício mesmo do que glitter, do que aquele brilhão, sabe? E ela é perfeita, inclusive, pra aplicar depois da base, que farei isso depois que eu aplicar a base aqui com vocês. Principalmente quando a base é mate, e você não quer aquele... Você gosta da base mate, porque ela fica mais sequinha, mas você não gosta daquele acabamento mate. Você gosta daquele acabamento, assim, tipo, um pouco mais viçoso, sabe? Eu já amo a primeira base da Mislari. Até falei pra vocês que agora ela tá com uma fórmula mais siliconada. Quando ela tem mais silicone, ela fica um pouquinho mais sequinha, e fica mais resistente também. Embora a primeira base da Mislari, ela não prometa ser resistente à água, ela fica, assim, mais resistente à água. E eu já amo aquele acabamento, gente. Então eu já tava doida pra testar essa daqui, que é a Reboco, né? Reboco Pro. Essa Reboco aqui, ela vem nessa embalagem fofa, que eu já fui abrindo e nem falei da embalagem pra vocês. Ela é uma embalagem, assim, ela é mais estreitinha, mas ela é mais compridinha. Só que ela vem 30 gramas, igual todas as outras bases. E eles prometem aqui alta cobertura. Diz que ela tem ácido hialurônico, ácido hialurônico é tudo pra pele, né, gente? Que ela tem efeito aveludado, deixa os poros invisíveis, que ela é oil-free e que ela também é hidratante. A cor que veio pra mim foi a cor 2. Eu costumo misturar a 2 com a 3, tá? Eu usei ela uma vez só, falei pra vocês no Instagram. E ela tem... Barulho aqui, gente. Eu aqui sozinha e as coisas fazendo barulho aqui do lado. Eu mereço isso agora? E ela tem esse biquinho dosador aqui que facilita também, ó, pra gente não aplicar muito produto, ó. Vou até aplicar ela aqui em mim agora. Vou aplicar primeiro de um lado, tá? Só pra vocês verem o resultado dela. Vou aplicar esse resto que tá na minha mão também pra não desperdiçar. E aí eu vou espalhar primeiro com um pincel de um lado. Ela é uma base bem facinha de espalhar, gente, porque eu sempre dou o acabamento aqui com a esponjinha. Ela ficou meio clarinha pra mim, né? A outra vez que eu apliquei, eu não tive essa impressão, mas essa vez eu tô tendo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a luz. Aqui. Mas eu acho que é porque ela oxida um pouquinho. Bora ver. Uma espécie pra olhar com um pincel, ele espalhou numa boa. Mas eu sempre gosto de dar o acabamento com a esponjinha, tá, gente? Então com essa base não vai ser diferente. Eu vou dar o acabamento final aqui com a esponjinha, embora com o pincel também tenha ficado muito bom. Ah, ela vai oxidando, gente. Ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem o acabamento. Olha só. Lindo o acabamento dela, gente. Lindo, lindo, lindo. Ela fica bem lisinha, não deixa nada marcado. Ela seca. Agora eu vou aplicar aqui já do outro lado, ó. Ela cobriu bem. No meu caso, achei que ela cobriu todas as manchinhas, cobriu tudo aqui. Eu já vi base com mais cobertura que ela, tá, gente? Tipo base rebocão. Mas essa daqui também tem a cobertura muito boa, ó. Eu consideraria ela de uma cobertura de média alta. De média pra alta. Eu não tô com muita olheira hoje, porque geralmente as minhas olheiras são monstras, né? Mas deu pra perceber que ela cobriu benzinho aqui. Vamos agora à aplicação do outro lado. Ó, na aplicação desse outro lado aqui, gente, dá pra ver nitidamente o quanto que ela oxida, né? Acho que quase um tom, ó. Tanto que é por isso que eu tive essa impressão na hora que eu tava aplicando que ela ficava bem clara. Mas comparar com o lado que eu já tinha aplicado antes, ó. Esse lado aqui já acertou direitinho o meu tom. E esse lado aqui já ficou bem clarinha. Então tomem cuidado na hora de escolher lá no expositor, se você for comprar base pessoalmente. Porque como vocês podem ver, ó. Ela oxida sim, oxida tipo um tom. Aí lembrando que eu tô usando aqui a cor 2. Agora esse lado de cá parece que já tá escurecendo um pouquinho. Vou pegar o papelzinho aqui pra já fazer o teste da transferência. Esse lado aqui já tá seco, mas ele não tá aquele seco repuxado, tá? Então agora eu vou encostar aqui, ó. Ela gruda um pouquinho, mas mesmo assim eu sinto ela sequinha na minha pele, ó. Meu Deus, não transferiu nada. Ó, transferi aqui um pouquinho pra mostrar. Nada, gente. Agora sim, na hora que eu encostei aqui no nariz, transferiu um tequinho de nada. Mas, mano, muito resistente ela, ó. Muito. Não sai nada aqui. Esse lado aqui ainda não secou completamente. Então enquanto ele seca aqui, gente, eu não vou aplicar pó, não vou aplicar nada. Mas pra não ficar com cara de fantasma aqui, vou fazer só um contorninho aqui no rosto. Eu não vou aplicar corretivo, pó, nada. Eu só vou fazer o contorninho aqui e aplicar uma máscara e já volto. Gente, eu voltei aqui uma hora depois que eu tive que parar pra buscar a belinha na escola, né? Mas eu tinha esquecido de mostrar pra vocês o horário que eu apliquei essa base no rosto. Mas na hora que eu me toquei, antes de eu sair, eu fiz um takezinho mostrando a hora. Tipo, era 11h37 na hora que eu fiz o take, mas eu já tinha aplicado uns minutinhos antes, né? Então eu apliquei a base por volta de 11h e pouco. Agora são meio-dia e 40h, tipo, faz uma hora. Ela já tá aqui bem sequinha, como eu disse pra vocês, eu não passei corretivo, não passei nada. Eu só passei contorno, iluminador e máscara, essas coisas. E, tipo assim, gente, eu sempre gosto, eu prefiro selar base com pó, eu prefiro fazer, tipo, tudo completinho, entendeu? Mas como é resenha, eu queria mostrar o resultado real dela aqui pra vocês, sabe? Por enquanto, uma hora depois, eu achei que o acabamento dela ficou muito, muito, muito bonito. Olha que lindo que ficou. Muito bonito mesmo, sabe? Fora o contorno, iluminador aqui, o resto é tudo base. Eu não apliquei, gente, nem pó pra selar essa parte aqui de base dos olhos. Apliquei um pouquinho de contorno aqui, gente, a linha d'água, mas nem pra selar aqui o corretivo eu apliquei. Já fui na rua no sol pra buscar a belinha na escola e, por enquanto, ela tá aqui intacta. Mas, no resto do dia, no final do dia, eu vou voltar aqui pra fazer um update pra vocês, tá? Mas, enquanto isso, deixa eu fazer aqui o teste da água, que eu não fiz. Peguei aqui, eu coloco água nesse burrificador, mas ele já tava meio quebrado. Mas, deixa eu fazer aqui o teste da água com vocês. Ó, no caso aqui, eu não economizei mesmo na água, tá? Tomara que não borre a minha máscara de cílios, né? Porque eu tenho que ficar com essa make aqui até o final do dia. Mas, tipo assim, quando você aplica a água, deixa eu ver, nada, gente, nada. Ela tá bem sequinha e bem grudadinha mesmo aqui na pele, ó. Não escorre água nem nada. Ó, tá bem inteirinha. Então, ela é bem resistente mesmo à água, tá? Deixa eu colocar aqui em volta do nariz. Em volta do nariz, ela sai um tiquinho, um tequinho de nada, mas bem tequinho mesmo. Meu nariz é a pior parte, gente, é onde eu mais selo com pó. Só que hoje, real, eu não vou selar, ó. Então, sai um tiquinho aqui perto do nariz, eu vou deixar ela assim. E, como vocês viram, eu tô sem batom, porque o último teste que eu vou fazer aqui vai ser com esse batonzinho aqui, ó, que é o Diamond Black, né? Que ele é como se fosse um gloss preto. Aqui na embalagem ele sai preto, mas de preto ele não tem nada, né? Vou mostrar pra vocês já a mágica dele aqui. Por isso que eu até tirei o excesso de base daqui em volta da boca, pra deixar a boca sem nada. Ele parece preto, mas quando a gente aplica, vamos lá. Aquele cheirinho básico de babalu. Nossa, que dá vontade de comer, gente. E quando vocês viram, na boca ele já não fica preto. Tá escorrendo água aqui ainda, gente, socorro. Ele não fica preto. Apliquei aqui na parte de baixo, vocês podem ver que ele vai ficando rosado. Então eu vou aplicar aqui em cima também agora. E agora que eu apliquei aqui em cima, vamos esperar uns dois minutinhos, porque de acordo com o pH de cada pele, ele vai ficando de uma cor, tá, gente? Então, em mim pode ver que ele já tá ficando um rosado meio escuro, mas vamos esperar aqui uns dois minutinhos. Eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final. Voltei aqui, gente, depois de uns dez minutinhos e, mano, vocês conseguem ver a diferença? De como ele ficou rosa na minha boca, eu tô, tipo, chocada. Ele vai clareando, vai clareando, vai clareando. E, dependendo, como eu falei, dependendo de cada boca, de cada pele, ele vai ficando de uma cor, mas em mim ele ficou aquele rosinha bem fechado, do jeito que eu gosto. Na boca ele fica com aspecto de gloss, com a sensação de gloss mesmo, sabe? Só que assim como todo o gloss, né, todo batom cremoso que a gente aplica, conforme o dia vai passando, que a gente come, que a gente vai fazendo as coisas, ele vai saindo da boca, né? Só que quando esse efeito espelhado, assim, de gloss sai, gente, a boca continua rosinha. Quer ver? Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Vou pegar com papel aqui mesmo, vou tirar. Ó, e quando a gente tira, ele já sai, assim, mais rosadinho, ó, tá vendo? Ó, tirei tudo, tudinho. E, gente, olha, a minha boca continua rosadinha. Como se fosse um efeito de lip tint, sabe? E fica, gente, fica, que isso aqui não sai por nada, nada. Primeira vez que eu apliquei, eu não sabia que ele tinha esse efeito. Inclusive, foi até no dia do aniversário da Belinha, né? E, gente, o negócio não saiu por nada, com nada, nem com demaquilante. Ó, esse aqui já é nem sem demaquilante mesmo. Nem o demaquilante tira, e o meu não saiu nem no banho. Ele ficou, minha boca ficou rosadinha, assim, até o dia seguinte. Então, achei incrível esse produtinho aqui, adorei, Miss Lara. E eu sempre me surpreendo com os produtos de vocês. Vocês sabem que eu amo os produtos de vocês. Eu amei a base aqui, gente. Também achei ela com acabamento incrível. Sou suspeita, porque gosto de todos os produtos. Mas, esse daqui, acho que foi o meu coração da vez, né? Agora, vou pegar a bruminha aqui, né? Que dá o brilhinho mais efeito sofisticado. Vou aplicar ela aqui. No meu rosto. Vou esperar mais umas horinhas. E já volto aqui pra fazer o update da base, tá? Voltei aqui, gente, algumas horas depois. São agora 8 horas da noite, 8h03. Eu ficaria até mais tarde pra fazer o update dessa base. Mas, não preciso realmente tomar banho e colocar a belinha na cama. Mas, gente, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a luz pra mostrar pra vocês, ó. Que eu fiz bastante coisa hoje, viu, gente? Tipo, serviço doméstico. De ir lá pra passar, cozinhar essas coisas. Sair na rua, sair no calor. E a base ficou, tipo, inteira. Ela continua inteira. Tipo, já faz mais de 8h que eu tô com ela. O batom não, tá, gente? O batom eu tirei e apliquei ele de novo agora pra vir aqui gravar o vídeo. Mas eu percebo... Deixa eu ver aqui. Como acontece com a maioria das bases em mim, ela abriu aqui do lado, no nariz. Que eu acho que até comentei com vocês. Que é onde eu mais selo com pó. Que é onde abre primeiro em mim. E um pouquinho aqui no queixo, tá? Fora isso, ela tá intacta. Levando em consideração que hoje eu não selei com pó. Eu não fiz nada. Não apliquei corretivo. Não apliquei nada em cima, ó. Nem a parte onde eu não apliquei corretivo. Deixa eu aproximar de novo. Onde eu não apliquei corretivo. Ela não craquelou aqui, ó. Tá vendo? Deu uma borradinha, assim, da máscara e tal. Mas não chegou a craquelar. Óbvio que eu deveria ter aplicado pó aqui e tudo. E assim, gente. Perfeito. Eu não tenho defeito pra falar dessa base. Eu usei ela assim hoje. Se é assim do jeito que eu usei. Ela já ficou bonita. Imagina selando tudo com pó. Aplicando corretivo e tudo. Nossa, demais. Demais, demais, demais. E a minha pele é uma pele oleosa. E acho que ela resistiu bastante, gente. Então, eu tenho prazer pra vocês o que não é uma novidade dos produtos da Mislari. Que, como sempre, eu amei todos esses lançamentos. Mislari, vocês arrasaram. Estou aqui curiosa pra experimentar o pó mineral de vocês. E me contem, gente, aqui nos comentários qual deles vocês já experimentaram. Qual deles vocês gostaram mais, né? Eu tô na dúvida aqui, mas acho que... Ah, não sei, gente. Os dois. Gostei de tudo. Me contem o que vocês mais gostaram. Pra gente fofocar aqui embaixo. Trocar nossas figurinhas. Parabéns, Mislari, por esses lançamentos. Eu realmente amei. Tô viciada nisso aqui. Gostinho gostoso. E não se esqueça de deixar aquele like. Gente, esperta aqui pra mim. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. E me sigam lá nas redes sociais, gente. Porque eu conto sempre tudo por lá pra vocês. Estou sempre lá nos stories, focando, tagarelando. Já tinha mostrado esses produtinhos aqui nos stories. E lá vai fotinho de swatches, vai tudo. Gente, são dois instas, tá? Tô deixando o link dos dois aqui embaixo. Um beijo pra vocês. Enorme. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.